Pô, olha o nome do ataque do Pokémon, velho. Darpti. Pô, velho, desculpa. Darpti é o caralho. Aí eu falo, porra, tu entende japonês? Aí eu te pergunto, é melhor tu entender português ou não entender porra nenhuma? Porque Darpti é o caralho, porra. É o Rage, né? Deve ser o Rage, né? Porra, Darpti é a minha pica, porra. É o Pitico, porra. Tá de sacanagem? Porra, é o moleque do chat, né? Tá de sacanagem? Porra, eu vou colocar o Gairados, ele vai falar. Tá comendo de boca cheia? Tá falando comendo, porra. Que sacanagem porra é essa, Casimiro? Porra. Fecha a boca pra comer, filha da puta. Vai falar isso. Vai tomar no cu, Gairados. Porra, não fode, porra. Porra, uma merda, uma merda. Ou seja, eu prefiro olhar pra carta e falar. Porra, moleque, a letra em japonês é a bagulho doiteira. Maluco, porra.